O Seminário sobre Marketing Político e Perspectivas Socioeconômicas para o Maranhão proporcionará o debate e a difusão de conhecimentos sobre os conceitos, técnicas e procedimentos que caracterizam o marketing político e as campanhas modernizadas bem como o que devemos esperar do Maranhão pós-eleição de 2014. Duas palestras serão ministradas durante o Seminário Marketing Político, Verdades e Mitos com o publicitário Enarte Jacome e os Desafios do Maranhão pós-2014. com o ex-governador do Maranhão, José Reinaldo Tavares. Jacome já coordenou muitas campanhas políticas de presidentes, governadores e prefeitos no Brasil e a nível internacional, como em Portugal e Madri. Para quem entende do assunto, palestras como essas são muito importantes para agregação e troca de conhecimentos. Eu entendo que essa palestra vem a somar para os profissionais de comunicação de Caxias. Hoje, Caxias tem vários profissionais, tem várias televisões. A televisão hoje foca em trabalhar o marketing não só político, mas o marketing comercial. É importantíssimo essa interação, a vinda de profissionais renomados como o Jacome. Então, vai trazer a experiência dele, o know-how que ele tem, para a gente que está aqui ainda aprendendo muito e tentando fazer uma coisa positiva e bem profissional aqui em Caxias. Quem é do meio empresarial também ganhará com a palestra, uma vez que o marketing e a propaganda é a alma do negócio. Mundialmente, o comercial é a alma do negócio. Aquele que não anuncia, não vende. Quem anuncia, vende mais. É fundamental, porque sem ela, o consumidor não vai ter o conhecimento da empresa, localização, dos produtos que ela oferece. O evento é uma idealização da TV Difusora Caxias e está aberta ao público. O seminário acontece nesta sexta-feira, dia 4 de abril, a partir das 19h, aqui no Hotel Alecrim. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na hora do evento. Os participantes terão direito a certificar.